Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal Titio E hoje trago essa criancinha aqui, premium do tier 8 tcheco, autoloader que saiu aí recentemente Inclusive está tendo aí uma maratona para você pegar aqui essa belezura de skin que deixou o tanque muito bacana Esse tanque vai estar remetendo muito bem a linha tcheca dos tiers mais altos, tier 9, tier 10 Vocês se parecem muito com ele, ele é muito superior ao tier 8 da linha regular Mas esse vídeo aqui, o que eu vou estar tentando ajudar vocês aí é na questão da escolha pela compra ou não Vou estar fazendo um comparativo entre ele e o projeto, afinal de contas são dois tanques que tem uma função E são bem semelhantes aí em alguma coisa Mas eu acredito que o projeto tanque por tanque é sim uma melhor opção do que o T27 Mas isso não torna o T27 um tanque ruim Ao meu ver, o maior defeito desse tanque é o DPM dele que está muito baixo, que é de 1623 Esse DPM 28 é muito, muito baixo E assim como o projeto é um tanque que tem um alfa baixo Então aquela questão de você trocar três tiros por um vai depender muito contra quem você vai estar trocando esses três tiros Talvez não seja tão interessante E já que a gente está falando em trocar três tiros por um O intraclipe desse tanque está muito bacana, que é de 1.8 Ou seja, você efetua aí esses três disparos muito rápido Em 3.59 segundos você descarrega e o do projeto em 4 segundos Ele tem esse intraclipe bacana A vantagem dele em cima do projeto E o projeto, eu acredito que tem uma gun handling melhor do que a do T27 Ele vai ter aí uma melhor dispersão, vai ter um aiming time melhor Então para você sniper, para você fechar a tua mira Você vai ter vantagem com o projeto E o projeto, além de tudo, tem 9 graus de depressão Enquanto o T28 só tem 8 Mas 8 graus a gente sabe que já é uma quantidade bacana de depressão Que dá para você trabalhar aí tranquilamente Falando na mobilidade Esse tanque tem um power weight muito bom Ou seja, ele tem uma potência de motor O peso dele muito boa Só que o projeto ainda tem 5 km a mais de velocidade A final do tcheco é de 50 Enquanto que a do projeto é de 55 E o que matou esse tanque aqui na mobilidade Que faz você acelerar rápido Mas não significa que você se movimenta tão rápido Ou ter resistido Que é terrível, terrível, terrível Se você for comparar ao do projeto O projeto praticamente desliza Enquanto que esse aqui vai enganchando E a outra vantagem do projeto em cima desse tanque É você ter o que? Você ter 390 de view range Enquanto o T27 você tem apenas 380 Mas pessoal, falando aqui É um tanque bacana Vocês estão vendo eu jogando essa partida aqui Eu sniperi bastante Efetuei bastante disparo bacana aí Que eu não perdi tiro E uma outra coisa que eu esqueci de falar Vocês me viram atirando até agora com AP E a munição AP desse tanque tem uma velocidade muito boa Que é de 1050 E a do projeto é só de 929 Ou seja, você não precisa estar abusando aí Daquela munição APCR Por causa da velocidade de disparo Que a do Tchamp Apesar de ser uma munição AP Você tem uma velocidade muito bacana E isso é bom porque Pra vocês, quem não sabe aí A munição AP Ela tem uma normalização melhor do que a APCR Então isso aí é bacana Falando da partida Esse LOI 100% de HP aí Fica parado E eu vou clipar ele aí Inclusive depois pessoal O damage que eu causei nessa partida Vai ser muito maior do que o que está mostrado aí Então dá uma conferida no link Que eu vou estar colocando ali O link do replay Nos comentários desse vídeo Como de costura E falando aqui pessoal Do tanque Quando eu falo de tanque Eu sempre pergunto Pra que você quer Você quer fazer grana Você quer preocupar a tripulação Pra o que que é Porque se você tiver dinheiro Pra comprar um tanque médio Que faça mais ou menos O que esse e o projeto fazem Eu acredito que o projeto Seja uma opção melhor Mas se você quer treinar a tripulação Não significa que esse tanque aqui Vai ser ruim Pra você treinar a tripulação dos tchecos Vai ser tranquilo Você vai conseguir jogar com ele Perfeitamente Vai conseguir utilizar ali A tripulação do teu Skoda Do teu TVP Sem problema algum Tendo em vista Que são tanques bem semelhantes E essa partida Foi uma partida bacana Eu já estou aí com 1.800 de assist 2.600 de damage Ou seja Estou bem tranquilão E eu ainda vou dar Mais uns damage Muito legais E aí Pode falar O clipe você descarrega Muito bem A mira fecha aí Bem direitinho Antes de você Terminar o reload Se você não movimentar teu tanque Ou seja Se atirar parado Você vai estar Tranquilão Atirando com ele aí Com a coisa Todo bem Encaixada Nosso time Nosso time Tá aí com a vantagem De 9 a 2 Isso aí Do latã Vocês sabem Que isso aí acontece Demais E agora Eu queria levar tiro Nesses Skoda Mas fiquei com medo De levar tiro Mas preferir Preservar o HP Antes de O T32 Terminou eliminando A Scorpion E ainda tem Esses 3 tanques Que pegar um combo Desse E o Jesus De tio Vai pra roça Vou esperar É claro A hora certa De conseguir Tomei esse tiro Do ECT-5 Que está atirando No HE Mas preferi Não atirar nele Atirar na alta De costas Pra mim Troquei pra HE Porque eu sei Que a alta Eu ia ficar Viva Por um tempinho Quando eu vi Que ela morreu Voltei ali Pra munição APCR E falando Em munição AP e APCR APCR Vai ter aí 242 240 milímetros A mais De penetração Do que A AP E essa partida Pessoal Já chegou Aqui ao final E Titi Eu acredito Que foi Um bom game Na verdade O melhor game Que eu fiz Com ele Até agora E Fica ligado Aí nos resultados Que vai dar Um pouco Diferente Disso aí Que foi Mostrado Na tela Vai dar Um pouco A mais Do que Esses 4k De dano Titi Vai ficando Por aqui Meus queridos Um grande Abraço Pra vocês E Até mais Pessoal Tchau